Vasco é roubado em São Januário e perde aí para a Mulambada. Bom, pessoal, vamos falar aí desse jogo. Mais uma vez, roubando o Vasco, é roubado, cara. Tá roubado, entrega essa bosta de campeonato pra esses Mulambas aí, porque é tudo marmelado, é tudo roubado. Pode entregar pra eles. Premier, palmas pra vocês, cara, palmas pra vocês. Se tivesse outro meio pra acompanhar jogos do Vasco, eu cancelava essa porcaria agora. Por falar do roubo do último gol do Vasco aí, né, que o Vasco empatou a partida. Esse bando de safado aí roubaram o Vasco, cara. Roubado, roubado. Não vou analisar porcaria nenhuma de jogo. O jogo foi roubado. Uma vergonha esse campeonato brasileiro. Uma vergonha, mais uma mancha aí no Clássico. Sempre pesa a favor desses Mulambos, cara. Realmente não dá pra mais assistir futebol. É tudo armação, é tudo armado, cara. Não tem condições. A gente vê um juiz roubar o Vasco como foi hoje nesse gol aí. É um absurdo. Não tem como o torcedor vascaíno não ficar pé da vida com o lance daquele ali. O Vasco empatou a partida. Tinha grandes chances de virar o jogo, de fazer o 3x2, porque tava amassando o Flamengo já no finalzinho aí do segundo tempo. E com certeza o Vasco teria chances de virar a partida e sair com a vitória, com os três pontos. Uma vergonha. Essa arbitragem aí no futebol brasileiro. É tudo armação. Bolso tá cheio, né, seu juiz? Bolso tá cheio. Parabéns aí. Palmas, cara. O torcedor é feito de trouxa. Entrega logo a porcaria desse título pra esses mulamba aí. É isso que envolve muita grana, né? É isso aí. Corre muita grana por trás aí do futebol. Uma vergonha. Fica aqui se perguntando. Será que realmente não tem grana atrás por isso aí, velho? Porque quem iria apostar com o Vasco e iria empatar com o Flamengo? Ninguém, né, cara? Ninguém. O Vasco poderia ter chance de ganhar do Flamengo? Ninguém. Anularam ali o gol do Vasco ali pra não dar essa chance, né? Pra não dar essa sopa pro azar. E os caras, ó, ó, meteram a mão no Vasco. Vergonhoso. Infelizmente, esse é o retrato do futebol brasileiro. A gente tá sempre falando disso aqui, que o Vasco sempre é prejudicado por culpa dessa porcaria aí de Vasco. Por culpa aí desses juízes que sempre metem a mão no Vasco, principalmente contra esses mulamba de merda. O Vasco deu a vida dentro de campo. A gente viu uma postura diferente do Vasco. O Vasco foi superior ao Flamengo. O Flamengo merecia ter vencido o jogo, mas infelizmente o juiz tirou aí os três pontos do Vasco, porque o Vasco, depois do empate, iria virar a partida. Eu tenho certeza absoluta disso, porque tava em cima do Flamengo. O Flamengo já tava morto já na metade do segundo tempo e o Vasco iria partir com tudo pra virar o jogo. Infelizmente, a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro segue muito delicada. Mais um jogo sem vitória, sete partidas aí sem vencer e o Vasco despencando na tabela. Infelizmente, foi roubado hoje. Hoje eu não vou criticar os jogadores, porque eles se doaram bastante. Na minha opinião, hoje o melhor jogador em campo, Caio Tenoro, Carlinhos, também jogou muita bola. Pra quem assistiu o jogo, viu o futebol que o Carlinhos jogou, se doou dentro de campo, jogou de lateral direito, se matou dentro de campo, se redimindo aí da péssima partida que ele fez contra o Atlético. Tem alguns outros jogadores que jogaram muito mal, como é o caso do Andrei, que entregou tudo também, errou muito passo. Gostei da atuação do Tales, voltando a ser aquele Tales que a gente conheceu no ano passado. O Vasco hoje, infelizmente, foi derrotado graças a esse roubo escancarado do VAR em cima da nossa equipe. Realmente foi muito feio o que a arbitragem fez. Jogador na mesma linha, braço não conta, meu filho. Braço não conta, impedimento. Jogador estava na mesma linha. O Vasco fez o gol aí e iria, com certeza, virar a partida e meter a mão no Vasco. Deixa aí nos comentários o que você achou dessa partida. O Vasco mudou a postura e foi roubado mais uma vez no clássico contra a Mulambada, como sempre é feito. Sempre dá um jeito de roubar o Vasco contra esses Mulambos malditos. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou da partida do Vasco. Não vou analisar absolutamente nada hoje, porque eu estou pé da vida com esse futebol brasileiro. Esse lixo que é o futebol brasileiro. Esse lixo que é a arbitragem no futebol brasileiro. Uma vergonha. Vergonhoso, cara. A gente é feito de trouxa. Torcedor que não torce para o Flamengo é feito de trouxa. Se você não é flamenguista, você é feito de trouxa.